Era importante nós falarmos do começo da carreira do Maia, em 1988, certo? Na rádio Pio. O Maia sempre foi assim, muito divertido, uma pessoa que gosta também de ensinar. E o Maia quando entra para a rádio, entra com esse espírito de vitória. Na altura, quando a música angolana começa a ter um certo ascendente por causa da imigração de alguns músicos da nossa praça para Portugal. O Maia já não era um cantor Pio. O Maia já tinha o primeiro álbum, que é o... Lágrimas. O Maia já tinha o primeiro álbum. O Maia, tudo que tocou, que cantou, foi sucesso. Tudo, enquanto adolescente, tudo que o Maia cantou foi sucesso. Foi aqui onde tudo começou. Foi aqui... Onde eu me conheço como gente. As coisas começaram e aconteceram. Nessa igreja, nesse bairro, nesse município. A minha vida transformou-se. Bom dia, irmã. Como está? Irmã, está boa? Estou boa. Jesus, é confortável a ti, Maia. Quem é, Josela? Ou ela? É, Josela. Ah, Josela, tudo bem? Obrigada. Da nossa paróquia, né? Ih, que abraço gostoso. Um abraço gostoso no tio Maia. Mua! 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 Queira-se ao início, que ele entrou. E ela, um tanto enfim, a luz de forma do mundo, que uma canção me ensinou. Porque tem gente sofrendo, tem gente morrendo, A fome é a queza que traz a fome e a contemporânea. Muitas emoções, muitas emoções. Muitas emoções, muitas emoções. Beijo. Minha casa. Minha casa. Eu cresci nesse beco. Antigamente não existia esse muro. O beco era mais ou menos até aqui e eu morava nessa casa. Cresci aqui, nessa rua, a Rua da Extremadura. Minha infância toda foi aqui. Saí daqui com 13, 14 anos. Depois daqui fui para o Valade. Felizmente não está ninguém. Surpresa. Marco. Estou de dar uma cozinha. Minha porta, minha vizinha. Força, mondengue. Força. Família está boa. É ex. Vamos dar um beijinho. Obrigada, obrigada. Daqui a bocado eu faço para comer. Está bem, está bem. Eu estudei aqui. Agora em residência. Essa era a minha primeira escola. Minha primeira escola. chamava-se Colégio da Atividade. Era uma escola aqui. Boas memórias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu primo. Filho do Te Pinto. Filho do Te Pinto. Aqui. Estou a parecer com os meus amigos. Mas sem avisar mesmo assim. Mas devia passar outra hora, devia passar no fim de semana. Não. 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 É tudo de mera para utilizar. Com licença! Tá a baixar agora as tuas músicas. Quem? O meu filho. Tá a baixar agora as tuas músicas. Agora é para o meu telefone. Esse é o Cota Quinito. Epa! Daqui da Extremadura. Meu Cota. Aqui, meu. Mas não. Qual é o meu nome aqui? Dito Virouska. Aqui no bairro. Esses eram já os Cotas daquele tempo. Um gás era puto, né? Já era puto. Já era assanhado. Muito assanhado, né? Já era o nosso jogador. Já. Temos que tirar novamente... Maia colo virto. Tiramos... Agora é trinta e cinco. Trinta e cinco anos de carreira. Agora é trinta e cinco. Combinamos, né? Temos combinado. Ontem eu estava com o Lindo. Oh! Sempre mais. Ontem eu estava com o Lindo. O Lindo. Foi lá para o Magaxi. Buscamos o Mamo. Fui e perdi o Cubico. Perdiaste? Perdi o Cubico. Depois na minha casa não conseguiste encontrar. Buscamos. Depois de cámo lá. Aí no Mamo do... O Lindo. O Salão. Buscamos lá. Boé, 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 boé. Oh! Você não vai morrer agora. Eu estou a mandar passar. Tu faz o meu telefone agora. É sério. É sério. Baixa. Eu já baixei três minutos de maio. É sério. Como é que é? Vim na minha CT1. Continua a ser CT1. Isso é pra mim. É sério. Primeiro estúdio de gravação do Mayaku. Lucas de Brito. Ah! Que emoção. Ainda me lembro desse piano. Foi o primeiro piano onde eu aprendi a dar as primeiras notas, meu. Música de Brito. Tu és o meu canto, o meu sítio, o que eu gosto. És meu bem, meu mal, és meu encosto. Tu és minha sina, meu vinho, meu entrecosto. És meu tudo, meu lado oposto. Primeiro piano. Esse piano está aqui há muitos anos. Ei, meu Deus. Estou velho. Aqui já gravou a Fração de Star, Eduardo Paim, Paulo Flores. O primeiro disco foi aqui. Eu era pequeno, eu estava aí na regi. O Dembe, Soleira, o Henriques, Ferreira Marques. Eram os técnicos de som. Fizeram história nesse estúdio, pá. Minha vida passa por aqui. Muita emoção. Caiu-me lágrimas. Caiu-me lágrimas. Tínhamos uma mesa grande, a NIV. Aqui, nessa. Seis. Trinta e seis anos passaram. Mãe, está a ver aquela estrela. Por enquanto é tudo que eu tenho pra te dar. E aquela cabela lá no fundo da rua. Juro por Deus contigo um dia eu vou casar. Vou casar, vou casar. Caiu-me lágrimas. Estou a ver aquela lua. Pedi para Deus, para iluminar teu rosto bonito. Minha rainha na areia e no asfalto. Dona de todas as flores do meu jardim. Mãe, por enquanto só me resta a lutar. Estou a ver. Por enquanto só me resta a sonhar. Com aquela casa com o botão. E um lindo jardim para as crianças lá brincar. Lá brincar. Por enquanto só me resta a trabalhar. Estou a ver. E o abanar da tua saia ao cair da madrugada. Não tenho prata nem ouro. Mas tenho amor verdadeiro. E para ser sincero, és o meu maior tesouro. Contigo perdi o medo. E sigo te amando. É aqui onde eu vivi. Minha casa. Minha casa. Minha casa. É aqui. E por enquanto só me resta a lutar. E por enquanto só me resta a lutar. E por enquanto só me resta a lutar. E por enquanto só me resta a sonhar. Com aquela casa com o pintão. E um lindo jardim para as crianças lá brincar. Lá brincar. E por enquanto só me resta a lutar. Com aquela casa na praia. Com aquela casa na praia. E o abanar da tua saia. Ao cair da madrugada. Vou fazer de uma princesa. A dona da realeza. Para morar na minha casa. Hoje sou feliz por ter aquilo que conquistei. Sou feliz por ter uma família sólida. E agradeço a minha esposa pelo companheirismo. Pela amizade. E desfruto da vida da melhor maneira possível. Adoro animais. Cuido dos meus animais. E são tantos em casa. Também adoro as plantas. Sou maluco por plantas. Falo com elas as manhãs. Quando posso. Sou uma pessoa que gosta de pôr a mão na massa. Cuidar da piscina por exemplo. Lavar o quintal. Ajudar-nos a fazer. A música é a minha vida. A música está em mim. E por conta disso fizemos um estúdio. Tem um estúdio em casa. Um home studio. Onde nos tempos livres eu e os meus filhos deixemos. Para tocar piano. Para compormos as nossas canções. São muitos anos de carreira. Muitos anos de música. Muitos anos a transmitir pensamentos para os angolanos. Para o mundo. E sinto-me de alguma maneira honrado. Pela credibilidade que os angolanos me dão. Pelo amor que todos os angolanos passaram para mim. E isso faz com que me dê forças para continuar. Sem parar. E agora apresento-vos o disco histórias. Que traz 16 faixas. São muitas histórias contadas. Histórias que não são só minhas. São histórias de Angola. Histórias dos angolanos. Histórias dos músicos. Histórias de vidas. E que vai agradar a todos aqueles amantes de música. Sem esquecer aqui um grande agradecimento à comunicação social. E sobretudo para os fãs do Mayacul. O meu muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.